Então, gente, minha infância, eu acredito que foi tranquilo, minha mãe que tinha que falar, né? Quando eu era muito pequeno, né? Eu me lembro, acho que depois dos sete anos, né? Não, acho que seis anos, mas eu sempre fui um menino muito tranquilo, né? Eu falo que era obediente, mas dava um pouquinho de trabalho também. Eu acredito que a fase mais difícil de todo, de toda a pessoa, eu acredito que é a fase da adolescência, né? A fase da adolescência é a fase, acho que dá mais trabalho, né? Eu tenho dois filhos, eu tenho um que está na fase da pré-adolescência, então já é uma bênção, glória a Deus. Quem tem filho adolescente, aí eu incentivo você, né? Mas a minha adolescência, eu acredito que foi marcada, né? Porque eu tenho, na realidade, dois minutos é pouco para falar, mas foi na minha adolescência praticamente que eu conheci o Senhor Jesus, né? Que a minha vida foi totalmente transformada, foi onde, através da vida da minha mãe ali, que nós conhecemos o Senhor Jesus e essa adolescência minha foi uma adolescência onde nós crescemos, né? Quem sabe essa expressão, nós crescemos no fogo, né? E foi uma adolescência abençoada, né? Como adolescente também, todos os problemas que um adolescente tem, a gente passa, né? Não somos diferentes, né? Mas eu digo isso, minha adolescência foi uma bênção, foi marcada, porque foi onde eu tive o encontro com o Senhor mesmo. Amém. Foi marcada mesmo, né, amor? Foi o nosso encontro. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar nessa pergunta ainda. Tá bom. Mas a minha infância não foi uma infância fácil. Às vezes as pessoas olham para a gente hoje, né? Pastores e tudo, a pessoa pensa, nossa, nunca sofreu, nunca passou nada, não tem noção, né? Mas eu tenho um histórico de bastante dificuldade, problema no lar, né? Mas, graças a Deus, aos oito anos, oito, nove anos, mais ou menos, uma vizinha me levou para a igreja, numa escola bíblica de férias. E naquela semana eu aceitei Jesus. E eu me converti ali, né? Apesar da minha mãe ainda não ser convertida. E ali eu e minha irmã nos convertemos, através daquela vizinha, ela nos levou, né? A igreja. E logo em seguida, Deus tinha um plano já, um projeto, claro, para a nossa casa. E logo em seguida, não demorou muito tempo, minha mãe também se converteu. E nós, a partir de então, começamos a servir ao Senhor e nunca mais paramos. Mas sempre com muita dificuldade, né? Problemas familiares. E bastante, assim, dificuldade mesmo financeira, né? A minha mãe se separou do meu pai, na verdade, meu pai, né? Nos deixou. E aí, então, na nossa infância, foi uma infância difícil. Mas, eu digo que foi aonde, dali em diante, que nós começamos o Senhor bem nesse processo aí. Onde meu pai foi embora e a gente começou, né? Uma vida sem ele. Difícil, mas ali a gente começou a ver a provisão de Deus, o cuidado de Deus e conhecer realmente quem Jesus é. Então, assim, grande parte da minha vida hoje tem a ver com essa infância, de ver a água brotando da rocha, de ver a provisão chegando do céu mesmo, vindo do Senhor. Então, a gente viveu muitas experiências ali na minha infância até a minha adolescência, né? Muitas experiências que marcaram a nossa vida espiritual também. Por isso foi uma grande bênção. Muitas experiências que marcaram a nossa vida espiritual também.